Todos, antes de mais nada, nós, somos, primeiro, os vivos ao mesmo tempo, que não é uma brincadeira. Em segundo lugar, aqueles que hoje constituem a população da América Latina. E lembrar a vocês, mais uma vez, porque eu já disse isso muitas vezes, que essa América é, antes de mais nada, uma coisa. Tanto coisa que aqueles navios que vieram aqui há 400 anos atrás, bateram com a cara numa coisa. Não podia continuar, chegaram num território materialmente configurado. A grande questão para nós, arquitetos particularmente, é considerar o quanto essa coisa, diante do conhecimento que chegou aqui, com aquelas embarcações, que era tudo que se sabia. Sabia-se através, digamos, da população europeia, de uma maneira geral. Inclusive navegar, que não é uma brincadeira, guiado pelas estrelas, desfrutando de virtudes absolutamente mecânicas da natureza. A flutuação de coisas leves de madeira. A possibilidade de fazer quem flutua como uma simples folha seca. Estão me entendendo bem, o meu português? coisas que o homem sabe de modo corriqueiro, porém, são fundamentais questões do conhecimento. A flutuação, a possibilidade do vento produzir um efeito premeditado de fazer aquilo andar e dirigir, manobrar aquelas velas, etc. Isso já se fazia sem o pano, sem a corda. São engenhos humanos montados para a realização de projetos. A navegação era um projeto. E, numa época em que não se devia fazer isso, porque os oceanos caíam num abismo, portanto, vocês veem que o projeto é feito com um saber que contraria o senso comum de uma certa época. Ora, se nós rapidamente nos pusermos na situação em que estamos, o que quer dizer Argentina, Brasil, Paraguai? Essa divisão, tudo isso foi uma arbitrariedade daqueles que chegaram para explorar as riquezas daqui, ouro, cacau, materiais muito simples, produtos da natureza, café, cana-de-açúcar, mandioca, mas também diamantes, ouro, e tudo isso roubado. Ou seja, uma política que se chama, até hoje, colonial, colonialismo, ou política colonial. Mas, muito bem, a oportunidade de falar hoje aqui isso, é porque o que está acontecendo na Europa hoje, como todos estamos vendo, o que não se via antigamente, não havia essa comunicação de hoje. O que mudou nos tempos, não se sabia o que o outro estava fazendo, como se sabe hoje. E essa consciência, que não havia, tanto que o outro foi condenado a fogueira, que, de fato, somos os habitantes de um pequeno calhau desamparado no universo, hoje, pode-se chamar de consciência universal. Não há nenhum homem mais hoje que possa desconfiar que isso é uma verdade, porque nós vemos na televisão um astronauta mandando recado para a mãe, que dizia, aqui de cima, a Terra é azul, não há mais dúvida. Ou seja, há uma formação, atualmente, de uma chamada cultura popular, que tem uma força inesorável, a cultura popular, aquilo que todos sabem. Tanto que foi a cultura chamada cultura popular, que fez a passagem da Idade Média para o Renascimento, Rabelé, o homem que escarneceu dos dogmas. Quando o povo diz, ah, isso é uma besteira que vocês estão dizendo, o mundo anda. Nós estamos nessa situação, particularmente, na América, para dizer, tudo o que foi feito aqui foi feito em nome de um projeto que tem, fatalmente, um horizonte de desastre. Tanto que essa nossa divisão, digamos, em argentinos, paraguas, foi feita entre espanhóis e portugueses com um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que é uma linha reta, norte e sul, que divide a América entre os dois, para pararem de brigar, como quem divide um presunto. Ou seja, aquela coisa que foi descoberta, por isso eu queria insistir, é muito interessante essa questão da consciência sobre a ideia de coisa fisicamente constituída, matéria, submetida às leis universais, da mecânica celeste e tudo isso. Essa coisa você faz assim, oh, isso é seu, isso é meu. Quando a coisa, por outro lado, é o planeta. Como que você pode traçar uma linha para dividir entre dois interesses coloniais? Quando um rio sai daqui, passa para lá, volta para cá, como que você divide isso? Que projetos podemos fazer para navegar, por exemplo, os rios americanos, dizendo, não, aqui é o Brasil, eu faço a minha parte. Quando passa para a Argentina, tudo isso é uma estupidez. Portanto, o que eu queria dizer, que eu acho que cabe hoje, nesse singelo encontro entre nós, é o que eu queria dizer. É qualquer coisa que pode convocar aquilo que pretendemos estar estudando, arquitetura, como uma forma peculiar de conhecimento, que não tem que ser sempre a mesma coisa. Anda com o tempo. E, portanto, o objeto da arquitetura, nessa situação em que estamos, digamos, eu não disse com clareza qual situação, de pôr um olhar crítico sobre esse desastre anunciado antes da política colonial. E inverter essa perspectiva com vigor, fazendo com que a arquitetura comece a surgir entre nós, porque queremos, inclusive, e compreendemos, como uma forma peculiar de conhecimento, aonde o objeto da arquitetura já não é fazer prédios como coisas isoladas, mas pensar, diante de todo esse universo que eu mais ou menos descrevi, assim, como transformar o planeta inhabitável, porque, por si, ele não é. Tanto não é por si como simples natureza, qualquer um de nós morre, se desamparado na natureza em pouco tempo. O habitat humano não existe na natureza por si, tem que ser construído. E a construção desse habitat é, justamente, atualmente, o objeto fundamental da arquitetura, pela sua história, como genealogia de um conhecimento que, pouco a pouco, se transforma nesse novo horizonte. Um olhar sobre a transformação da natureza para torná-la efetivamente habitável, porque, por si, não é. É muito interessante, na minha opinião, considerar isso como uma perspectiva de futuro para a natureza e, principalmente, de correção de horizontes ou reorientação dos horizontes do ensino, da especulação, da perspectiva de pesquisa, de cogitação, do que teríamos que fazer e qual o objeto da arquitetura. A transformação da natureza em habitável, porque, por si, não é. Evidente que surge para nós, como grande questão desde já, que esse habitat, antes de mais nada, é o que chamamos a cidade. Bem, para mais uma vez convocar a nossa reunião entre argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, brasileiros, convocar a ideia de América, como quem diz a eles, recuperando o tempo histórico. Vocês que vieram aqui descobrir isso para tirar a ouro, não sabiam o que estavam fazendo. E nós, refletindo aqui, entre nós, descobrimos agora o que teremos que fazer. Esses projetos de construção do habitat humano. Bem, também, como provocação, para não perder muito tempo, dizer logo o que eu vejo como consequência de tudo isso, são, no sentido da palavra, dois ou três exemplos, digamos assim. Como quem escreve um texto ilustra com gravuras. Que gravuras? Que exemplos? Vejam vocês a questão que, entre nós, é atrasadíssima na América. Na América Latina, digamos. Da navegação fluvial. Não há. Em relação, inclusive, por comparação com outros países do mundo. Nada futurista. Cópia do êxito que já houve no mundo inteiro com a navegação fluvial. O que é a navegação do RUR na Europa? O que seria da Europa sem a navegação do RUR? Vocês conhecem imagens dessa navegação? Do Reno, do RUR, do Danúbio. O que são as barcaças de carga puxadas por rebocador, empurradas, são empurradas. Equivalentes, cada uma delas, como carga, mercadoria que se transporta de um lugar para outro. Há 400 caminhões. O transporte, jogar fora a navegação fluvial, o sistema fluvial de uma geografia nativa, natureza, é uma estupidez que não tem limite. O que seria da Rússia, da União Soviética, sem a navegação, o sistema Volgadon? Volgadon? O que seria dos Estados Unidos sem o Mississippi, o famoso Mississippi Valley Foundation, coisas assim? Aqui não há nada. Bem, para navegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, cortada pelo rio Tietê, que nasce no pé da serra e por um capricho da natureza, não se escoa para o mar, numa vertigem de 700 metros, ao contrário, corre na direção leste-oeste, corre do Atlântico para o Pacífico, deságua no rio Paraná, que, por sua vez, deságua na Bacia do Prata. Olha o que representa isso para a navegação de cargas, mercadorias, etc. Se você considerar, por outro lado, aquilo que a geomorfologia do nosso território destina como inesorável, a formação de uma outra bacia no coração da América Latina, que, no caso, fica no Brasil, há uma formação de outro sistema pela topografia, que corre agora, do mesmo lugar das nascentes do Paraná, que corre para o sul, corre para o norte, o sistema Tocantins-Araguaia e deságua na Amazonas. O mais interessante, não é que eu estou aqui como um gênio da arquitetura, esse projeto é antiquíssimo de engenheiros ilustres, heróis desses que falam e não acontece nada e vão embora, desiludidos da vida. Existe, há muito tempo, o projeto de uma ou duas alternativas para um canal que ligue o sistema Tocantins-Araguaia, que deságua para o Amazonas, correndo para o norte, nascendo do mesmo lugar, com o sistema Paraná-Uruguai, fazendo com que se ligue, com uma navegação do porte, do volgadon, tudo isso, uma ligação da bacia amazônica com a bacia do Prata. Ora, mas só o Rio Paraná atravessa vários países da América Latina. A única maneira de fazer isso é nos associarmos. Portanto, a associação dos países da América Latina, como quem renuncia, como quem renega, como quem vê com o olhar mais inteligente da época, fruto da época que estamos, associa os países da América Latina de uma outra maneira. Você não tem que invadir o outro país para navegar. Você se associa. E isso significa, antes de mais nada, principalmente, um outro privilégio da nossa América, se quiséssemos. A construção da paz da América Latina. Temos que ser associados dos projetos que vamos fazer. Outra questão desse mesmo porte, outro exemplo, como se fossem ilustrações. É uma ligação Atlântico e Pacífico. Não fizemos nunca, nenhuma. Os Alpes, na Europa, são atravessados por vários túneis, etc. Nós temos que ligar o Atlântico ao Pacífico várias vezes, de acordo com a engenharia e a sabedoria da mecânica dos solos e das possibilidades. Quais seriam as passagens? Ora, essa passagem passa pelo Brasil fatalmente, muitas vezes. É possível uma passagem lá embaixo que só pensa, só cogita. Argentina e Chile, por exemplo. Mas aqui e lá para cima, etc., implica em associação de Peru, Bolívia, Brasil, Argentina, Chile. Temos que fazer associados, não vamos invadir o outro país para fazer uma ferrovia, porque a ligação Atlântico e Pacífico quer dizer o que produzimos, você pode tirar por um porto no Pacífico, porque interessa a navegação planetária, ou por um porto, eles, do Atlântico. Mais um fator de associação nossa para um projeto comum que, mais uma vez, constrói a paz na América Latina. Ou seja, nós temos um futuro extraordinário, é muito interessante considerar que essas cogitações adiviriam, vem de um conhecimento que eu estou convocando que seja fruto da arquitetura, do conceito de arquitetura, ou seja, construção do habitat humano na natureza, muito extraordinário. Para mim, América Latina seria isso. É uma tolice discutir outras questões. Vejam bem, se não é interessante considerar, um terceiro exemplo. eu acho que ficarei nesses três só. O terceiro exemplo seria você imaginar o seguinte, nós conhecemos pela história guerras horríveis, tragédias imensas, que na origem, na história do mundo, está sempre na questão de acesso ao mar. Sem a navegação, como que a Bolívia não acessa o mar? como que o Paraguai não tem um porto de mar? Nós podíamos também nos associar e dizer, não, a Bolívia tem que ter de comum acordo todos os países da América Latina. Vamos arranjar uma saída para o mar para a Bolívia. Se você olhar a carta, o mapa, a cartografia, que também é fruto dessa descoberta, outra questão, antes de mais nada em parênteses, descoberta, muito recente, 400 anos na história do macaco não é nada. 400 anos é ontem, só o Neymar tem 100 anos. É verdade pura. É uma questão, a América, é uma questão urgente de aplicação do conhecimento contrariando, replicando, mostrando a estupidez da política colonial. portanto, se você considerar esse aspecto final desse terceiro exemplo, você vê que é muito interessante o que nós podíamos propalar, explorar, pesquisar no âmbito da arquitetura como uma forma peculiar de conhecimento. Forma peculiar de conhecimento, sem dúvida nenhuma, porque eu tenho a impressão que a arquitetura, o conceito de arquitetura, é fundante da natureza humana. Quando você decidiu entrar numa caverna para se abrigar, é uma arquitetura, é um gesto arquitetônico. Quando você, por razões, abandonou razões técnicas, razões inteligentes, decisão política, abandonou as cavernas e se pôs como horda a andar para outros lugares, por razões materiais, por razões técnicas, a caça escassou, ficou escassa ali em volta, etc, etc. O que nós deixamos na caverna não foi caverna abandonada, foi lascou, foram os museus mais interessantes da consciência humana, formação da linguagem, etc. Nós somos, originalmente, a arquitetura é originária, evolutivamente, da condição humana no planeta, empilhar duas pedras, etc, stoneages, tudo isso. Sempre fomos arquitetonicamente configurados para transformar ideia em coisa. Nós estamos condenados a, de ideia, fazer alguma coisa. Claro, precisa ser mais amplo, a visão, bem mais ampla, de considerar a coisa uma poesia. Vejam vocês imagens assim. O senhor, isso é sabido, Shakespeare, por exemplo, tinha as mãos pretas, preta de matéria, tinta, porque molhava aquela pena no tinteiro para escrever os poemas. Você vai dizer, mas quem escreveu o poema não é fazer poema. Não, mas é editar o poema que ele sabe que se não editasse ficasse só na cabeça, não valia nada. Portanto, a questão de ideia e coisa acompanha o homem desde as suas origens, desde as nossas mais primordiais expressões de humanos na natureza. Tudo isso faz com que na questão do mundo hoje, arquitetura como forma de conhecimento, na minha opinião, tem uma importância muito extraordinária, muito extraordinária, que devíamos desenvolver, explorar, por quê? Sem dúvida, é a educação que é a questão fundamental hoje no mundo, diante do quadro que está aí, vejam a Europa, etc. e, com isso, nós construiríamos uma América que diz ao mundo que temos consciência de que o que fazemos é, antes de mais nada, pretendermos no sentido de projeto, não pretendermos no sentido de pretensão, aquilo que pretendemos é realizar um projeto para dizer que as coisas podem ser outras, não necessariamente um desastre. Para resumir, seria dizer o seguinte, como se eu estivesse fazendo uma encenação e imaginando que eu sou vocês, que pergunta eu faria, não é? que objeto? Qual é o objeto da arquitetura? O que é, afinal de contas, qual o objeto da arquitetura? É claro que você pode dizer N coisas, não há um, mas, fundamentalmente, você pode dizer que, primeiro, exibir o êxito da técnica, exibir o êxito da técnica, eu vou mostrar a vocês como se faz uma ligação atlântica, realizar isso. Segundo, a consciência que é muito arquitetônica, que se você tivesse empreendido esses projetos, que pretendemos empreendê-los, convocando a América Latina inteira, aí que está, somos um, o habitante da América Latina, um tipo de indivíduo peculiar, o americano, teríamos que construir a paz da América Latina e realizar esses projetos, que seriam, antes de mais nada, exibição, teriam que ter êxito, portanto, você está exibindo a possibilidade de fazer aquilo que pensou antes, é o êxito da técnica, é uma fundamental questão humana e muito valiosa para a arquitetura, exibir o êxito da técnica. É imprescindível considerar isso. Se perguntassem mais, se não há outro paradigma para a arquitetura, você podia dizer, porque há uma questão reacionária, como se diz, constante, de querer impedir a questão da técnica como se ela fosse fria, esquecendo que ela está sendo empregada por projetos que podem ser de alto valor lírico, poético, que a técnica é dura, é amarga, que obriga o homem ao contrário. Dizer que a visão do arquiteto na realização de uma cidade, por exemplo, melhor que a porcaria que está aí, é justamente amparar a imprevisibilidade da vida. Eu faço uma casa ideal diante do conceito que está aqui hoje, por exemplo, porque não tem o outro. Mas a ideia não é fazer esta casa, é fazer esta casa agora, porque é a casa que eu posso pensar, imaginando que ela, entretanto, que eu vou fazê-la e por isso vou fazê-la desta ou daquela maneira, para amparar a imprevisibilidade da vida. Essa escola aqui, particularmente, é um exemplo muito interessante que nós estamos sentados aqui, aqui já foi sala de jantar, quarto de dormir, nunca quem morou aqui antes, que esse prédio era um prédio. Podia imaginar que o ideário, que eu já vou fazer um elogio sobre esse ideário de quem fundou essa escola, é chamá-la à escola da cidade e colocá-la no centro da cidade. Portanto, o endereço vale mais do que que paredes, que latrinas, que cozinhas, você ocupa os espaços. Portanto, o êxodo da técnica está nesses pilares, nessas lajes, nessa janela, no endereço para dizer se eu quiser, isso é uma escola. portanto, amparar a imprevisibilidade da vida, você usa como pretexto aquilo que parece urgente fazer hoje, mas que tem, com certeza, pela história, você sabe que pode ter, futuro para aspectos que não estavam previstos antes. É o abrigo primordial do homem. Tudo isso, no fundo, seria uma espécie de resumo das coisas que eu penso hoje, como quem diz, para vocês imaginarem, antes de mais nada, quão infeliz sou eu que nada disso está se realizando, ao contrário, tudo isso, a cidade está entregue a uma especulação imobiliária estúpida. esse planeta que falamos, então, que hoje se tem consciência dele na condição de um calhau desamparado no universo, etc, etc, como que esse planeta que pretende viver o seu futuro pelas informações, inclusive, de um pequeno engenho que está hoje em Marte, esse curiosity mandando notícias, como que pode ser um desastre o futuro de tudo isso, que projeto faremos, não é verdade? Então, veja você que essa ideia de alimentar o projeto do futuro é a única hipótese de ampararmos com uma ideia de não esperança vã, mas a possibilidade de projetos que contrariem a rota do desastre que está aí para um futuro que possa atravessar todas essas crises que não quer dizer que o mundo vai acabar. Ao contrário, quanto maior a crise, mais enérgica a convocação para a inteligência humana, para dizer como vamos exibir o que já sabemos. Portanto, surge uma questão, como quem disse, para encerrar essa minha fundamental para qualquer atividade humana e, sem dúvida, muito para a própria arquitetura, que é uma questão de posição política diante da sociedade, diante do mundo. Política não quer dizer só uma questão ideológica política, é com que política vamos influir, influenciar governos as decisões da sociedade para inverter essa rota do desastre, que pode ser também outro paradigma da arquitetura como objeto da arquitetura, inverter a rota do desastre, evitar o desastre. Porque, e agora eu tenho que cumprir o que já prometi, não fiz, se parar. O que também podia-se dizer da arquitetura, é que ela evita, pode evitar a rota do desastre, porque é uma questão interessante de considerar para apaziguar qualquer ideia de delírio, de utopismo exagerado quanto à questão da arquitetura como forma de conhecimento, que é bastante mais simples, amparar a ideia de que é de fato possível transformar as coisas, é de fato possível fazer como sempre fizemos, aquilo que é transmitir o conhecimento. E aí fica, como epígrafe para terminar, essa ideia para não parecer uma esperança vã, etc. É dizer, se, nesse momento, há um engenho nosso, feito pelo homem, que está lá em Marte mandando notícias, e cujo episódio tem um aspecto muito que eu gostaria de ressaltar, animador, que é a dimensão irônica, a dimensão autocrítica, a dimensão quase de humor, no sentido construtivo, do homem. os cientistas que fizeram aquilo chamaram de curiosity, é uma espécie de anedota, ele é o curioso que está lá, que somos nós. O que manteve o homem na condição de não estar extinto ainda, como espécie no universo, foi essa curiosidade objetiva transformada em pesquisa e ciência. fomos descobrindo o vento, o tecido que não havia, os moinhos. Veja vocês que alguém já disse que houve uma época no mundo em que havia duas inteligências supremas no gênero humano, enquanto indivíduos do ponto de vista senso comum e cultura popular. Os moleiros, aqueles que sabiam que o grão de trigo pode ser moído com a força do vento para transformar em pão. E os navios, os marinheiros e os moleiros eram os homens mais sábios num certo momento, muito fugaz, depois etc, etc. Portanto, cultivar o conhecimento eis a questão que está para nós posta e não simplesmente construir isso ou aquilo como fato isolado, mas a construção do habitat humano. e muito particularmente enquanto americanos que podemos replicar a Europa que está pagando. O desastre da Europa é um desastre da política colonial. Eles não sabem o que fazer com aqueles que colonizaram. a Espanha não sabe o que fazer com os marroquinos. A França não sabe o que fazer com os argelinos. A Holanda não sabe o que fazer com os negros de Sumatra ou Borneo. Já foram escravizados, amarrados, agora não sabe o que fazer com os livres. portanto, nós, os vivos ao mesmo tempo, somos responsáveis por um discurso que temos que engendrar, construir. Uma escola é, antes de mais nada, um lugar de onde se fala para o mundo inteiro. Eis a questão. Isso que eu queria dizer a vocês como abertura para as perguntas que eu espero que façam. Fiquei pensando no que falou aqui no começo e queria saber o que você acha que nessa distribuição das fronteiras na América Latina também nos posicionou como uma, dentro de uma economia global, como um país exportador, principalmente, de produtos agrícolas. Além disso também, as periferias, as cidades se expandiram como uma sequência de uma cidade de cidade formal, periferia e relegado por fora a área rural. Os processos produtivos ficaram por fora da cidade. Quando você começou falando dessa integração entre países pelas vias fluviais, por exemplo, em função desses processos produtivos, fiquei pensando o que acontece dentro das cidades e nos processos produtivos. Como é possível integrar, se é importante também, integrar os processos produtivos próprios da cidade com a periferia ao mesmo tempo que precisamos densificar as cidades. Não sei se foi muito claro. Há perguntas que não têm resposta, digamos. Que projeto você faria, portanto, se o desejo é integrar isso que está aí? De qualquer maneira, a produção agrícola hoje não é a produção agrícola de mil anos atrás, etc., etc. Temos que ver tudo isso. Hoje fala-se tanto. Bem, nós não comentamos propriamente o estado em que estamos, o homem, hoje no planeta. Só dei um pano geral sobre a questão, questões típicas da América Latina que nem enfrentamos ainda. Porque, na essência da aflição humana hoje, é a formação da consciência dentro dessa ideia inclusive de cultura popular. Ninguém duvida mais que o planeta não aceita uma superpopulação. E se é de consenso. Se você examinar que é um capítulo muito delicado e complexo, mais do que se vê vulgarmente da matemática, as estatísticas, etc., comparações, se você ver em quanto tempo a população do mundo dobrou nos últimos anos e projetar é a ideia de projeção matemática. Se isso acontecer no prazo que é pouco e dobrar a população do mundo, não existe possibilidade com o planeta. Ou seja, nós adquirimos hoje, já está feita essa imagem, a consciência do controle da natividade. ou seja, as relações masculino e femininas mudaram completamente. A consciência, inclusive, por várias razões, dessa dualidade, que somos necessariamente duplos, masculino e feminino, não existe só homem ou só mulher. A existência humana é feita dessa dualidade. E essas circunstâncias de controle da natalidade, etc., mudam completamente o que seremos. Isso não quer dizer que nós podemos saber tudo. Isso quer dizer isso que eu falei. Diante do que está se falando agora, quer dizer que temos muita questão para ver e que seria melhor, entretanto, apaziguarmos tão grosseiros erros quanto possam ser esses da navegação fluvial. Ninguém pode salvar a existência humana no universo, que é um paradigma do homem, navegando os rios da América Latina. Pode dizer isso que se dane. Mas, talvez, seja um projeto muito interessante e oportuno para nós agora, antes de mais nada, porque, através desse tipo de ação já não mais errática, você acertou melhor, você visualizar melhor futuros mais tão amplos quanto possa ser a ideia da existência do homem no universo. Seremos extintos dentro de pouco tempo ou não? Aí a coisa vai longe demais. Eu só quis pôr a posição da arquitetura naquilo que é cotidiano para que, daí, possamos refletir para adiante. porque, não há dúvida que você tem que pensar assim, voltar na questão do curiosity. Se existe uma estação orbital, vocês querem ver uma questão de erro e acerto? Aquilo que é bom que se faça assim e mal? Eu vou dizer do meu ponto de vista. Não espero que todos concordem, mas do meu ponto de vista. houve um momento em que era crucial, estupidamente, na nossa história. O mundo estava vivendo, depois da Grande Guerra, a destruição do nazismo e a presença da União Soviética, que foi quem, afinal de contas, acabou com Berlim, aquilo tudo, a chamada Guerra Fria, etc, etc. Estabeleceu-se esse panegírico dessa disputa entre o comunismo, o socialismo e o capitalismo. E houve uma série de embates em tudo isso. Nesse momento, surgiram dois episódios absolutamente notáveis. Não sei se na geração de vocês, se vocês pensam nisso, mas na minha geração, eu assisti tudo isso, acho que vocês também. Os americanos chegaram à Lua. se fizeram fotografar pondo a bandeira, como os fuzileiros navais já tinham feito em Vojima. Lembre-se? Os russos já tinham pesquisado a Lua e chegado à conclusão que lá não havia nada. Não há mais interesse em chegar na Lua. E fizeram um outro projeto de construir um laboratório orbital que ficasse lá sempre frequentado por cientistas explorando aquilo e chamaram de Mir, a paz. Um vai à Lua como o português ou o espanhol chegou na América para pôr a bandeira e dizer assim, aqui estou eu, a primeira missa. E botou o pé e fotografou. O outro disse, não, eu já tinha visto que lá não tem nada, eu vou fazer uma estação, um laboratório que está lá até hoje. Essas decisões é que mostram que as coisas mudam na história. Então, diante de tudo isso, o que podia se dizer hoje é que, diante da questão da superpopulação, que o planeta, etc, etc, e diante da Mir, e desse novo engenho que está em Plutão, se não me engano, não é? É, que chegou a pouco tempo, como é que chama? New Horizont. É, Novos Horizontes. Olha, examine você isso, cientistas capazes, inclusive não é só o cientista que diz isso e aquilo, é a tecnologia que consegue pôr lá o objeto exatamente como disse que pôria, aterrissou e está mandando notícias que você está interpretando, imagina você. Então, vê se não é razoável você dizer que o homem, no sentido amplo da expressão nós, o gênero humano, nesse momento, cogita, como quem diz, há muito tempo que cogitava, mas porém agora, com muita objetividade, a expansão da vida humana no universo. Esse planeta, não que ele vai se extinguir, mas pode ser a matriz de uma vida de caráter humano, como nós conhecemos, chamada inteligente, capaz de transmitir o conhecimento, capaz de inventar linguagens adequadas, no universo. é muito interessante, muito estimulante para o arquiteto, que projeto você vai fazer, sabe-se lá. Tudo isso no sentido de dizer que estímulo diante de tanta tragédia. O estímulo é que a inteligência prevaleça necessariamente, sobre a estupidez, digamos, o exemplo da chegada à lua pelos americanos e o outro que diz, não, vou fazer um laboratório que está lá até hoje, inclusive, como é que se diz, planetário, internacional, os cientistas que estão lá são franceses, húngaros, até brasileiros já esteve lá, etc, etc. Ou seja, nós somos muito poucos e temos que ser absolutamente coerentes e solidários. A questão é política. No plano Pé na Terra, nós podíamos nos considerar um pouco bacanas, brasileiros. Em relação aos argentinos, não fica bem, mas não tem nada que ver com Maradona e Pelé, mas essas questões estão andando por aí. Eu acho que eu me perdi, não sei o que eu ia dizer. Veja bem, temos que fazer, ah, sim, brasileiros, vou dizer. aqui foi fundado há muito pouco tempo, um ano ou dois, um novo ministério que eu acho muito interessante chamado Ministério das Cidades e que não fluiu nada, ninguém nem sabe quem é o ministro, mas imagina para os arquitetos a existência de um ministério das cidades. É muito interessante considerar nesse âmbito. E os arquitetos com isso? Claro que só tem a ver com nós. Com urbanismo e arquitetura, com a transformação do planeta em habitável. É muito interessante. Considerar que a natureza é um desastre é muito bom para os arquitetos. Não há trambolho maior que a natureza, inundações, vulcões, terremotos. Vocês viram agora um terremoto no Chile? Vocês leram isso? E aqui na Avenida Paulista balançou uma porção de coisas que nós não estamos acostumados. ou seja, o planeta é muito frágil. É isso. Quem mais quer falar? Então, eu não sei como fazer com a periferia, o campo, etc, etc. A graça é que não existiria mais, não nos interessa, não é que não existiria como coisa natural, uma periferia. Hoje, a época de plantio, época de colheta, época de armazenamento, um homem pode trabalhar, não é mais aquele camponês que vive na terra propriamente. A produção dos alimentos é... Fora que o atraso também é tão grande que é animadora a ideia de transformação. O americano compra uma latinha que ele abre, como todo mundo sabe, onde há corned beef. Aqui, particularmente, em São Paulo, mas na Argentina muito também. Entra um boi inteiro para pôr na brasa e você come aquela tripa toda no meio da cidade. Não tem cabimento nenhum. Produzir alimento assim não faz sentido. A nossa alimentação já tem que ser gerida diante dessas questões da natureza, etc. De outra maneira, ninguém precisa comer um naco do rabo do boi. E também tem a questão ética, a questão estética, artística quase. Podia ser horrível você imaginar você talhar um pedaço de carne e o outro dizer assim, eu queria ali um pouquinho mais de gordura. Eu falei, pô, ainda mais no Brasil, onde os nossos índios eram antropófagos, dá vontade de dizer, ah, e comer um senador, na brasa, deve ser uma delícia. São coisas muito atrasadas diante do que se sabe hoje. Muito atrasadas. Ou seja, nós estamos muito atrasados em relação a nós mesmos. Não é em relação a nós mesmos. Obrigada. Quando você estava falando dos objetos da arquitetura, eu lembrei de alguma coisa que li que o senhor tinha falado, que o mais interessante de Veneza não é a arquitetura propriamente dita, mas aquela capacidade de habitar um território que aparentemente não é habitável. aquilo que você falava, é a exibição da técnica. Eu queria te perguntar, é uma coisa totalmente diferente, mas o que o senhor acha de Brasília, que também é uma cidade que foi planejada em outros termos, totalmente, foi planejada totalmente diferente, mas também está localizada em um lugar totalmente inavitável, inavitável, parecia assim. Eu quero saber o que o senhor acha de Brasília, do projeto de Brasília. Eu sou condenado a ter uma amizade afetiva por razões com o senhor Oscar Niemeyer, para mim é muito difícil falar de Brasília. E também creio que não é necessário, vocês sabem pensar nisso. de qualquer modo, para simplificar a questão e não dizer que eu fugi simplesmente, quando se fala em cidade, como nós falamos aqui, ou seja, a cidade da qual falávamos como habitat humano, na natureza, que por si não é habitável, não tem nada a ver com um episódio isolado, de grande significado, ou grande importância, principalmente por quem fez aquilo, de mudar a capital de um país e construir uma capital. A capital é um modelo de cidade que é como para um simples prédio nós dizermos que vamos fazer o palácio do governo. Não faz mais sentido, isso fazia sentido em outra época. O governo não precisa de palácio nenhum, ele precisa de um prédio administrativo com assessoria, podia estar em qualquer avenida paulista, acabou-se o templo, o tempo do edifício representativo de poder, isso e aquilo, não faz sentido. Portanto, é melhor não comentar Brasília, porque, por exemplo, um aspecto de Brasília muito negativo, havendo outros aspectos, isso não liquida a questão, mas sem dúvida, que é muito pouco falado. Não é fazer Brasília como nova capital, é dizer que o Rio de Janeiro não é mais capital, liquidar uma cidade, desmoraliza uma cidade, está lá, até hoje, vai você dizer na Itália que Roma não é mais a capital, não tem sentido nenhum, você primeiro destrói muito mais do que aquilo que seria capaz de construir, por quê? No raciocínio que já fizemos aqui, hoje, agora, para não dizer que está se convocando novos argumentos, se nós fizéssemos algumas ligações Atlântico e Pacífico na América, se navegássemos projetos, demora dezenas de anos, décadas, para você realizar Tocantins, Araguaia, Paraná, Uruguaia, navegação, quantas cidades surgiriam? você não precisa fazer, eu tenho um amigo que eu estimo muito, chamado Flávio Mota, que todos conhecem, que uma vez me disse uma coisa muito interessante, eu estava desenhando, discutindo com amigos uma coisa, o ensaio que eu fiz de uma cidade fluvial no Rio Tietê, e ele me disse assim, eis uma cidade de capital importante, não é capital administrativo, fica onde está, se você desenvolvesse o território com uma visão arquitetônica, da reconfiguração espacial, da geografia, para amparar as atividades humanas, surgiriam tantas cidades quanto fossem necessárias, enquanto novas, ocupação de território, não é necessário uma capital, a ideia de você ocupar um lugar fundando uma capital é eminentemente colonialista, fincar a bandeira, rezar uma missa e dizer aqui é o Brasil, eu estou aqui, não precisa mais disso, é melhor a pouca história, pouca, por causa dos 400 e poucos anos, que já tínhamos, e eis o Rio de Janeiro, que é uma maravilha, não é maravilha porque as montanhas são bonitas, já é maravilha o Rio de Janeiro, já era, há muito tempo era, justamente pela intervenção humana, você mencionou Veneza, se eu esquecer, você grita aí, para me lembrar de novo, a questão, eu quero fazer uma cidade aqui, o Rio de Janeiro, aqueles aterros, os ganhados do mar, o confronto da terra com o mar, porto, tudo isso é uma maravilha, no Rio de Janeiro, particularmente, ainda nesse caso, sem dúvida, por causa da exuberância formal da paisagem, mas você veja aspectos de lirismo, quase, em obras evidentemente técnicas, houve o desmonte do Morro do Castelo, que era um morro no meio da cidade do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, deviam estudar isso, rapidamente, não profundamente, conhecer, o Morro do Castelo, no Rio, além de incomodar a cidade, estava ali, atrás da Cinelândia, onde hoje é esplanada do castelo, é chamado esplanada do castelo, porque ali havia um morro chamado Morro do Castelo, é muito interessante, do ponto de vista da técnica, da engenharia, esse morro, porque no Rio de Janeiro, particularmente, onde as formações graníticas estão ali gritando, Pão de Açúcar, Pedra da Gávea, Cristo Redentor, lá o Corcovado, granito puro, esse Morro do Castelo era pura terra, era só terra, e fizeram o seguinte, o desmonte do Morro do Castelo a jato de água, cuja lama, portanto, produzida, era engenheiraticamente organizada, escoava, para um enrocamento, enrocamento é um trapézio, feito de pedra abritada, com certo porte, conforme o lugar, que configura um espaço, um granito, chama-se enrocamento, são pedras que o caminhão vai andando em cima da própria pedra que joga e vai pondo no mar, e elas assumem o plano de clivagem, conforme o tamanho da pedra, cuja seção transversa é um trapézio, e com isso você cerca uma área, foi cercada uma área planejada tudo ao mesmo tempo, capaz de conter o que hoje é o aeroporto Santos Dumont, e aquela lama foi jogada dentro daquela contenção, que sendo feita de pedras jogadas, a água flui através, só fica a lama, e se faltasse terra, também com dragagem do porto, jogaram terra e fizeram uma esplanada perfeitamente horizontal, que é o aeroporto Santos Dumont. Agora, já que estamos no país do samba e da poesia e da lírica, há um fato muito interessante nessa obra monumental toda, há uma ilha lá fora, quando não havia campo de Santos Dumont nenhum, ela estava relativamente lá fora, relativamente em relação aos navios da época que ainda eram as fragatas à vela, que foi invadida por um almirante francês que pretendia invadir a França, invadir o Rio de Janeiro, invadir o Brasil, ele tomou conta da ilha o senhor Veligagnon, famoso, tomou conta daquela ilha, os navios iam à França e voltavam, ficou anos ali e dali ele pretendia consumar a invasão do Rio de Janeiro, o senhor Veligagnon, a ilha ficou, mandaram o francês, o Brasil expulsou esses caras, etc, mas a ilha, ele era muito brilhante, almirante, imagina você, ficou com o nome do inimigo, Veligagnon, e a escola, e a marinha brasileira fundou nessa ilha, construiu, a escola naval, que já estava lá, e como é prestígio, vocês sabem o que é a marinha, a escola naval na ilha de Veligagnon, contorceram o projeto do aeroporto Santos Dumont, a ponto de deixar um pequeno canal, não engoliram a ilha, porque ele encosta quase da ilha, o tamanho dessa sala, fizeram uma pontezinha, está lá a ilha de Veligagnon, depois do aeroporto Santos Dumont, ou seja, por um capricho, como pode dizer, de um certo lirismo, a ilha foi conservada com grande esforço de configuração do aeroporto e está lá, porque é historicamente a ilha Veligagnon, onde está a escola naval, tem que ser uma ilha, está lá, é muito bonito tudo isso, ou seja, o que eu quero dizer, desculpe a expressão, aparentemente muito ingênua ou pueril, não é, a palavra belo, beleza, bonito, tem que ser levada em consideração, conforme o discurso, com grande valor, é muito bonito esse gesto que foi realizado, êxito da técnica, e isso é um exemplo perfeito de êxito da técnica, resulta num aeroporto cuja tomada pelo mar faz com que ele não tenha muito conflito com a cidade, nenhum, praticamente, e no coração da cidade, aqui para falar amigavelmente com vocês, principalmente quem é de fora, eu fiz um trabalho profissional, contratado, que me deu grande prazer, cenário para a ópera de Putine, no municipal do Rio de Janeiro, que eu saía, como eu estou aqui, no aeroporto, do aeroporto Santos Dumont, eu ia a pé até a Avenida Rio Branco, até a Cinelândia, onde está o teatro municipal, trabalhava lá, o último ensaio que eu tinha que assistir já estava não sei que horas da noite, e alguém cochichava, Paulo, vai logo, senão você perde o último avião, e eu saía a pé, ia para o aeroporto, tomava o avião, descia aqui em São Paulo, pegava o taxi para casa assim, ou seja, um aeroporto no coração da cidade, que serve o Brasil inteiro, é claro, principalmente a rotas domésticas, é claro, é um aeroporto que tem a sua redução, mas é muito útil para esses aviões, e principalmente a ponte aérea São Paulo-Rio, que tem um significado econômico, intelectual mesmo, de ligação, de trabalho, muito interessante entre São Paulo e Rio. você vai ao Rio de Janeiro, se quiser, de pijama, e a ilha de Veliganhão está lá como escola naval numa ilha, é muito bonito, para mim, tudo isso tem uma beleza peculiar, quanto, aonde se põe o êxito da técnica, não só em questões extremas, mas em questões que envolvem a lírica, a poética, a ternura, o desejo, de aspectos, inclusive, de representação e beleza. É preciso considerar tudo, para não falar dos aterros, os jardins do Burlé Marques, aquilo tudo do Rio, é muito interessante. Você tinha falado de Veneza, a ideia de Veneza sobre essa questão da cidade, natureza e tudo isso, e desejo, angústia diante do desejo e realização do aparentemente impossível, inclusive, de aparecer algo que diz, por que diabos fizeram isso, em Veneza, é muito interessante. Quando as navegações se incentivaram, não vamos entrar em detalhes, todo mundo sabe do que eu quero falar, as riquezas vinham do continente africano, digamos, do outro lado do Mediterrâneo, por navio, e desembarcavam na Sicília, ali embaixo da Itália, se punha as sedas, os cravos da Índia, os tesouros, aquilo que os navios, que o comércio interessava trafegar. Em lombo de burro, andava a Itália inteira para chegar no coração da Europa e vender, não chegava a nada, roubava, perdia, era um desastre. Os navegantes, os comerciantes, a turma de Minerva, a turma de, como é o deus do comércio? Eu já lembro. Percebeu, os donos dos navios, os grandes mercadores, se eu conseguir enfiar o meu navio no coração da Europa, eu estou feito. Ora, você navega o Adriático e chega lá em cima no coração da Europa, só que é uma lama um desastre. Aqui não é impossível fazer uma cidade. Fizeram, por desejo e necessidade humanas. Fizeram, tragaram, fizeram os canais, etc., fizeram aquela maravilha. Aquilo foi feito só pelo comércio, só para êxito do comércio. E resultou, no que resultou, uma maravilha. Portanto, a beleza de Veneza, antes daqueles palácios, dentro d'água, é a configuração possível da habitabilidade do lugar e violentas transformações da natureza por obra de engenharia, muito antes de qualquer chamada arquitetura, cuja, no caso, engenharia, nós tínhamos que chamar a suprema arquitetura, agora que dizemos que a cidade é o objeto da arquitetura. É aí que Veneza é uma beleza. E assim por diante. para falar de Veneza. O que você queria que eu dissesse de Veneza? Que eu não disse eventualmente. Não, na verdade, foi o suficiente. Eu gostava da ideia de Veneza porque, como eu te falo, eu vi a ideia de Brasília um pouquinho arbitrária. Precisamente, um pouco arbitrária. Veneza não é arbitrária, é um desejo nítido. A Brasília de quem fez aquilo não concorda muito com você, não é um simples capricho. O Brasil, pela história toda da América, da discussão, não tinha muita consciência da sua territorialidade interna. A turma vivia naquele litoral ali, a coisa era só Salvador, Bahia, Rio de Janeiro. Alguém achou, aquela turma, que devia interiorizar a consciência nacional. Mas, nem é tão interiorizado assim. Brasília é, o território é vizinho de Minas Gerais. A coisa de mineiro, em todo caso, eu não quero falar de Brasília. Eu acho que não é necessário. Vocês falem. O que vocês acham? É de certo. O senhor colocou que os prédios hoje, acabou um pouco essa era dos prédios serem palácios, que os prédios têm uma função específica, um papel específico, e que a arquitetura, nesse sentido, ficou um pouco mais racional. Eu gostaria de fazer uma colocação, talvez, pessoal, dizendo que eu enxergo, hoje, talvez, até em alguns aspectos, nessas cidades que estão sendo construídas a toque de caixa, e o movimento inverso, que parece que as pessoas constroem palácios que, por acaso, são prédios, que, por acaso, a esses palácios são atribuídas algumas funcionalidades. considerando que isso pode ser, digamos, uma verdade, uma tendência, uma percepção que se deva levar a sério, eu faria a pergunta para o senhor. Seria, em função, também, de uma frase que o senhor colocou, da missão do arquiteto em exibir o êxito da técnica, essa tendência ou essa existência desses palácios que, por acaso, são prédios hoje? Você usou a palavra missão? Eu tenho horror, o arquiteto não tem missão nenhuma. Você faz se quiser, nós estamos aqui destinados a salvar o mundo. A graça é essa. Mas, o que eu quis dizer com que não se faz mais palácio, não é exatamente que não se faz mais palácio. Eu quis dizer que o governo não se instala mais, necessariamente, em palácios, em edifícios necessariamente simbólicos. Não há necessidade. Nem eficiência nisso, porque, etc. O governo precisa de assessorias, trabalho e tal. Mas, do ponto de vista metafórico da palavra palácio, tudo que o homem faz, quem faz na favela a sua casinha, está fazendo um palácio. Eu vou contar uma história para vocês que eu já contei muito. Quem já ouviu vai ter que me desculpar. Mas, como talvez alguns não ouviram, faço questão de contar sobre a história, porque eu falei favela e me lembrei do palácio. Aqui, eu fui professor, como vocês sabem, havia um menino que gostava muito do meu trabalho, etc., formou-se, sumiu. Nunca mais tinha ouvido falar nele. Um belo dia, o Rio de Janeiro, lá, a faculdade, me convida para uma palestrinha da faculdade de arquitetura. Eu fui, ele estava lá. Eu acabei de falar, ele levantou, veio falar comigo, falou, professor, eu estou aqui pelo seguinte, foi de manhã, meio-dia, acabou, o senhor tem até a ponte aérea, tem avião até nove da noite, o senhor teria um tempo que eu queria te mostrar uma coisa? Faço questão que o senhor veja isso. Eu, como sabia dele, etc., falei, sem dúvida nenhuma, vamos comer uma coisinha e você me leva para me mostrar, eu imagino o que você quer me mostrar tanto para ter essa iniciativa, não é? Acontece que ele tinha se formado, trabalhou, foi para o Rio e trabalhava no serviço de, não sei o que, de favelas, justamente. E, com isso, ele conheceu o que ele queria me mostrar e me levou para me mostrar. Subimos numa favela que fica logo ali no centro da cidade, esqueci o nome de uma delas, sai dali, da Praça Mauá, lá no fundo. Acho que é Bolvo da Providência, uma favela para ver o seguinte, uma daquelas casas que você encontra agora aqui, tudo aquilo que vocês imaginam é favela, cuja porta de entrada era de aço, esmaltado de vermelho e com uma coroa dourada de símbolo, uma porta de geladeira cônsul. E a história, isso que ele queria que eu visse, ali morava uma velhinha sozinha, como mora, na ocasião morava, que andando, como eles andam, catando lixo, num terreno baldio, tinha visto uma geladeira jogada fora, essa, vermelha, e cônsul tem o brasão, é uma coroa dourada, geladeira grandota. Ela foi lá, na favela, onde ela já morava, e os favelados são muito solidários, e existe gente de altíssimo nível, mestre de obra, pedreiros, ela convocou, e disse o que ela queria, fazer aquilo à porta da casa dela. Eles foram lá, tiraram a porta da geladeira, acertaram o trinco, fizeram, você tinha que entrar, assim, como porta de submarino, sabe como é, acertaram o trinco, e era a porta, o projeto dela, o palácio dela, a casa da favela dela tinha uma porta de esmaltada de vermelho, com brasão dourado, ela era uma rainha, portanto, é linda essa história, verdadeira, absoluta. Aí fomos beber, nos despedimos, é uma figura muito linda, desse rapaz. Hoje... Você faz o palácio em torno de você. Hoje veíamos uma foto em um livro com Vilarono Bartigas, quando vocês voltaram e se reuniram na faculdade. A ideia é fazer um pouco de história e que conversações tinha você com o Artigas? Simplesmente isso. Bem, a minha formação, eu devo em grande parte, ela se deu em grande parte, com a convivência com o Artigas, porém, de uma maneira muito intrigante, porque eu não fui aluno dele. Eu nunca tinha falado assim, já tinha visto aqui no IAB, mas nunca troquei conversa com o Artigas. Era uma figura. Naquele tempo não é como hoje, que vocês abordam a gente na rua e pedem para tirar fotografia, ninguém fazia isso com o Artigas, com o Rino Leves. e eu nunca tinha visto o Artigas. Bom, na Constituição da FAO, não sei se vocês já ouviram falar isso, o curso de arquitetura da Universidade de São Paulo era um curso de arquitetura da Escola Politécnica. Tornou-se autônoma, como se diz, independente, a Escola de Arquitetura, lá pelas tantas. Na ocasião em que eu fiz vestibular, inclusive, tanto que eu não fiz para a Universidade que aquilo não estava bem resolvido ainda. Eu preferi. Bom, quando essa nova, digamos, escola de arquitetura que se inaugurava autônoma e que deu margem depois ao projeto que o Artigas fez lá, mas naquela época passou a funcionar num casarão que um milionário aqui doou para a arquitetura na Rua Maranhão, muito antes do projeto da FAO do Artigas, a constituição da nova faculdade, a estruturação dos cursos, o grande responsável foi o Artigas. E, nesse processo, não ele, mas a própria universidade, a própria escola, deu aos professores, que eram poucos, porque não havia, a escola estava se ampliando, o direito, de acordo com os estatutos da universidade, de indicar esse, dois, aquele, três, o Artigas, dois, instrutores, auxiliares, auxiliares dele, chamava-se auxiliar de ensino. Isso se faz assim, o professor propõe, o candidato apresenta seus títulos para a universidade, ver se são razoáveis, e aceita. E o Artigas me convidou, sem eu nunca ter visto, digamos, a cara dele antes. Inclusive, como bom comunista, no sentido positivo da palavra, não falou nada comigo, chamou um menino do partido e mandou sondar, imagina se eu não aceitasse, o cara me sondou, eu pensei, falei, o Artigas, claro que eu aceito. E eu entrei no segundo curso de arquitetura, porque o discurso, as aulas do Artigas, é impossível dar para vocês uma ideia do brilho. Havia um ateliê, como se chama, num edifício corrido, pavilhão corrido, um galpão, que fizeram no fundo dessa casa, na Rua Maranhão, com cinco ateliês, sem divisórias, aliás, com uma divisória entre um e outro, singela, de madeira, um pavilhão só. algumas aulas em que o Artigas não programava isso, nem era a intenção dele, mas ele, como bom indivíduo que era, intelectual, aí, não podia parar, continuava, e quando você percebia, todos os outros ateliês estavam vazios, os professores iam embora, e as pranchetas, como vocês estão aí, apinhadas, e a FAO inteira ouvindo as aulas do Artigas, porque era a capacidade que ele tinha de um discurso tão lúcido que podia ser absolutamente, inclusive, sedutor. Você pegava o fio, não é que você pegasse o fio do que ele estava falando, ele é que te pegava num fio que você não conseguia escapar, compreende? Era um professor brilhante e tinha da arquitetura uma visão muito extraordinária, absolutamente coerente e ligada a essa ideia da cidade, etc. Algumas epígrafes, frases dele, a casa como a cidade, a cidade como as casas, etc., etc. É um professor absolutamente notável. E eu, então, tive essa sorte, fiz um verdadeiro segundo curso de arquitetura. Eu não fazia nada, eu só ajudava. Pouco a pouco, bom, e pouco a pouco ficamos grandes amigos, sim, porque eu dei uma ideia de distância, havia, mas quando começamos assim a trabalhar juntos, conforme você tinha trabalho, dinheiro ou não, nós íamos juntos comer um sanduíche de mortadela com uma brama antes de dar aula na FAO ou no outro semestre íamos jantar no Roma e almoçar no Roma antes de dar aula tomando vinho, etc., etc. Era um homem de uma capacidade de saber viver muito ampla. Basta dizer que cada um de nós com uma namorada fomos combinados passar um carnaval em Buenos Aires. Ficamos muito amigos e com todo respeito, nada que ver com as coisas da escola, nem com o trabalho. Nunca trabalhamos juntos. Ele fez aquele famoso projeto das casas populares em... Como chama? A SECAP. Nesse projeto, ele convocou que ele inventou uma maneira de trabalhar. Seria impossível o escritório de arquitetura apresentar uma proposta para fazer 12 mil casas, etc. Ele montou uma estrutura que o próprio governo amparou e contratava os arquitetos como consultores que o estatuto vigente das leis permite você contratar como consultor renovável o contrato cada seis meses. E assim ele foi contratando fulano, fulano, mobilizou o próprio serviço público, gente do DLP, não sei o que, foram trabalhar, montou um escritório, o governo alugou um andar inteiro só para fazer e com isso convidou o Fábio Penteado e eu para, junto com ele, sermos os três cabeças. Ganhávamos a mesma coisa, o salário máximo que se paga para consultor era cinco mil ou o que seja, contos, reais, como se hoje fosse, nós ganhávamos cinco mil, artigas, inclusive, só ganhou cinco mil reais por mês enquanto durou o projeto. E nós éramos tão solidários que eu fui cassado pelo AI-5 de um modo que pouca gente sabe, não é só expulso da FAO, 15 dias depois para a nova cassação, que dizia literalmente o seguinte, proibido de trabalhar para o governo da república de forma empregatista, direta ou indireta, empregatista ou não. Quer dizer, se eu trabalhasse numa firma, a firma também não podia, é um banimento branco, como se diz, eu tinha que sair do Brasil, não saí, eu não tinha condição, fiquei por aqui, etc, isso é outro, mas com isso eu não podia continuar na CECAP, nós, a CECAP era uma coisa sagrada, ninguém disse um O, eu caí fora, ficou só o Artigas e o Fábio, lá para diante, eu trabalhei no projeto durante muito tempo, mas de um certo momento em diante eu caí fora, porque Artigas já tinha voltado, que ele fugiu logo que os militares apareceram, mas depois voltou e podia exercer a profissão, eu não, isso pouca gente sabe, e também não é para saber, porque já... o grupo de Argentina estávamos hace dois dias aqui, faz dois dias, e já vimos mais experiências incríveis, e fuimos ao Parque de Ibirapuera o primeiro dia, e hoje a la USP, e, bueno, queria perguntar-lhe como é que se faz uma arquitetura para todos, como é que se faz uma arquitetura para todos? tentando fazer, não há uma receita, experimentando fazer, você usa pretextos, sem dúvida, alguém te encomenda uma casa, mas essa ideia da casa isolada também já não existe mais, a casa hoje tem que ser vertical, e é sempre para todos, porque pode ser esse, aquele, você não pode dizer que uma casa é para fulano, a casa pode durar cem anos, uma construção, e troca, não existe essa ideia que é antiga, de que um certo senhor faz a sua casa de acordo com, não é bem assim, um prédio de apartamento, o apartamento é um apartamento tipo, geralmente, o Copan é um, o Niemeyer é muito contraditório, muito meu amigo, eu gosto muito dele, uma suprema obra da arquitetura do gênero humano, não é só do século XX, é o Copan, o Copan como prédio na cidade é fantástico, porque pouca gente pode saber, aquilo não é também para você ficar, mas se você analisar é uma coisa fantástica, a esbeutez da planta, uma vez que a lei permitia, e os empresários deram toda a liberdade, fazer os tais 37, digamos, para arredondar, é 37, 36, 40 andares, um elevador que sirva só dois apartamentos por andar, já dá, paga perfeitamente, portanto, você pode fazer a planta esbelta com vários elevadores para fazer o que já tinha sido ensaiada na Maison de Marseille, etc. A habitação vertical esbelta, você tem a mesma virtude da casa isolada, tem sol dos dois lados, ventilação cruzada, é diferente de um corredor cheio de casa para um lado, cheio de casa para o outro, toda a planta é baseada nessa ideia de que com o elevador você pode ter vários elevadores e prédios e apartamentos de vários tipos, ele explorou isso com muita beleza, porém, se os 30 andares, os 40 andares não é problema técnico para a engenharia do ponto de vista carga vertical, as fundações, era brincadeira para a mecânica do sol, aparece, se você adotar, inteligente que é, deve adotar, a planta esbelta para que as casas tenham as duas, o que o prédio esse então, daquele lá, primeira decisão inteligente do Oscar, porque aquele terreno existia daquele tamanho, a propriedade, é não fazer um conjunto de prédios, então, eu devia ter dito antes, ele já decidiu que seria um prédio só, uma coisa excepcional, se você fizer esse prédio assim, o que ele não resiste, não há engenheiro que calcule, é o esforço de vento nos pilares, aquela é uma vela que derruba no apilar, se você der aquela forma, ela é estável por si, não é porque ele gosta das curvas, não sei do que, ele nunca disse isso, porque que ele fez curvas, como quem disse, se você acha que é porque eu gosto das curvas, ainda mais da mulher amada, como ele dizia, então você quer ser bobo que seja, o Neymar foi sempre muito inteligente, aquela forma da estabilidade é a figura, do ponto de vista esforço de vento, tombamento por esforço horizontal produzido pela carga de vento, numa lâmina, etc, e assim por diante, o térreo, a cidade flui, é loja, comércio, é uma maravilha, metrô na porta, mora ali, cinco mil pessoas, é uma maravilha, é um exemplo supremo de que você não pode, porque a grande questão também é o que se chama a malignidade da degenerescência, aí vem o contra, a verticalização, etc, é claro, se você tem uma cidade que foi toda dividida em lotes para as casinhas da época, você não pode editar uma coisa vertical em cada lote daquele, isso é um desastre, você tem que reurbanizar, é por isso que o Copom é uma maravilha, entre outras virtudes, aliás, ele soube fazer, mas ele tinha essa disponibilidade, e também na Avenida Paulista, que é um belo exemplo para estudo de arquitetura, o conjunto nacional, porque a propriedade era a quadra inteira, você não pode verticalizar, adotar o recurso novo na matriz anterior, que é o loteamento de casinhas, não faz sentido nenhum, então essa especulação imobiliária do jeito que está aí, sem planejamento algum, é uma estupidez que não tem, limite, não é? Outra coisa que é bom pôr na cabeça, independente, não faço questão nenhuma que fiquem de acordo comigo, mas eu quero que pensem nisso, sendo tudo que é o que está se dizendo, curiosidade, mecânica do celeste, o pequeno calhau perdido no universo, a nossa existência, você não acha um absurdo você pegar um pedacinho do planeta e vender para o seu Antônio? fica abolida a propriedade privada do solo definitivamente como horizonte, não tem sentido nenhum, você tem que planejar com liberdade total, o futuro vai ser assim, sem dúvida nenhuma, são aspectos de uma certa revolução, no caso é um paradigma da revolução soviética, fica abolida a propriedade privada do solo, mas independente de desastres e isso e aquilo, daquele grande feito a revolução soviética em 1917, esse aspecto de inteligência, vamos perseguir a ideia de evitar a exploração do homem pelo homem e fica abolida a propriedade privada do solo, evidente, aqui não pode passar porque é meu, como meu, o índio diz que é dele, aí o outro diz que é dele, aí o português passa o tratado de tordesilho, aqui é espanhol, aqui sou eu, você está brincando com o planeta? Para nós o planeta não é uma sublime paisagem, é um conjunto de fenômenos, mecânica dos solos, mecânica dos fluidos, força da gravidade, não é paisagem, é um problema seríssimo, viver aqui e assim por diante. Queria perguntar se é somente a arquitetura o espaço que corresponde a uma determinação do programa ou pode a arquitetura propor enquanto resposta somente uma indeterminação do espaço. O que está aí para você fazer de fato, que é o que nós fazemos, você tem que usar como pretexto e ver o quanto você pode fazer do seu discurso. eu mesmo estou falando tudo isso e a minha obra é um desastre porque ela está baseada na propriedade privada do solo, em capricho, fiz casinha para tanta gente, até para mim mesmo, a minha ingenuidade, eu estava no começo, fiz uma casa lá no Butantan, é uma idiotice. Não faz sentido. O próprio conjunto lá nosso com o Artigas e tal, se você imaginar aqueles quatro casas vezes três, se você põe aquilo como se fosse um prédio de dez andares, são trinta casas, três prédios, resolviam os parques, talvez melhor tudo. O que fica é justamente o fato concreto, aí a sabedoria do Artigas, a ideologia dele, era o homem que tinha muita segurança do que fazia, ele lutou, o Fábio, o Fábio queria fazer prédio, o Artigas mandou todo mundo calar a boca, ali não tem colaboração de nenhum, aquele projeto é só dele, porque a situação do trabalhador da época, o elevador não tem conservação, aquilo ia virar um inferno, as crianças, as mulheres tendo que descer dez andares, é o que ia acontecer, que aliás aconteceu em vários prédios verticais, então a nossa situação fazia com que aquilo fosse o melhor, ele defendeu e fez, fez muito bem, mas idealmente você mora muito melhor e reserva território disponível para etc, diversões, isso e aquilo, jardins, enfim, um novo desenho para a cidade contemporânea, sem dúvida nenhuma, eu fiz alguns ensaios, como a famosa Baía de Montevideo, que é uma coisa interessante de considerar, sobre natureza, configuração, você navegar, em vez de fazer aquela avenida idiota, em volta da baía, que um lado são as casas, o outro lado, você não atravessa e fica água e não usa as virtudes de flutuação da água, etc, é uma forma inteligente de olhar e dizer, muda tudo, é outra cidade, com grandes expectativas, então, felizes, digamos assim, estimulantes para desenvolvimento futuro, à beira da água frequentável, a Veneza, digamos, e a cidade do Tietê, alguns ensaios de cidade, é só isso, você fecha quando você quiser, você não vai falar, está bem, então, estão dizendo que só tem uma pergunta, disponível, é você? aproveitando a sua linha de raciocínio agora a respeito dessa desenho de cidade e a propriedade do solo, é um projeto que eu admiro muito e que tem muito pouco documento sobre ele, é a Grota do Bixiga, e que eu acho lindo demais e queria que talvez você comentasse a respeito desse projeto. Bem, as coisas se devem aos homens, a pessoas, indivíduos, muito inteligente, o João Leão, o João Leão tornou-se presidente da CK, como é que chama? da COGEP, convidou o Artigas para fazer o Anhangabaú, que foi um desastre, o que fizeram, anular o projeto do Artigas e inventar um concurso idiota que deu aquela besteira que está lá, e o João Leão, esse diretor da COGEP, que era um órgão do governo encarregado de planejamento, e esse João Leão chamou eu para fazer a grota, chamada Grota da Bela Vista, que é um grotão que tem lá só de vilas e casinhas, etc. e eu fiz esse projeto que você, eu te agradeço muito você ter prestado atenção, porque tem algumas virtudes, eu imaginei um edifício vertical para casas, que tinham que se fazer tantas casas, que se colocava aqui ou ali o mesmo protótipo, bem interessante, era circular com elevador que parava de cada três em três andares numa praça que distribuía, era bem interessante, e também dispus do território então assim vários benefícios que mais ou menos estavam na raiz da cultura local daquele bairro, uma escola de samba inclusive, famosa, como é que chama? A Vai Vai, eu fiz a sede da Vai Vai com lugar para ensaios e tal, inspirado no Rio de Janeiro, lá as escolas de samba eu conhecia, são muito bonitas, Mangueira, etc., tem a quadra onde se ensaia, inclusive músicas novas, eu inventei um edifício que abrigue tudo isso, com o bar da Brahma, não sei o que, coisas assim, e alguns aproveitamentos interessantes do ponto de vista da cidade que entretanto já existe lá, por exemplo, liberaram numa das ruas nesse lugar os prédios, fazer prédios até dez andares, qualquer coisa assim, então fez-se um, não se fez esse nem aquele e fez-se o outro, com empenas cegas para as laterais, porque não havia recuo lateral obrigatório, era só frente para a rua ou fundo, então os prédios tinham empenas laterais cegas. Eu fiz uma coisa muito interessante que é nessas duas empenas cegas, construir uma outra empena, é claro, para o projeto novo, em concreto armado, com os pavilhões horizontais para fazer uma, um lugar de dança e samba, que aqui em São Paulo existe muito, aqui tinha, e no térreo o elevador desce e vai para o subsolo um cinema e o chão é vazado, uma espécie de novo edifício inesperado, encalacrado entre dois, alguns ensaios assim, enfim, não dá para descrever o projeto, ele está publicado, mas você tem razão, porque é um projeto que independente de estar bem feito ou não, a intenção dele é muito interessante, como transformação de uma larga área da cidade, é um território bastante amplo, encravado aqui no coração da área central de São Paulo, e que liga a Avenida Paulista com a 9 de julho, é uma grota no sentido geográfico, inclusive da palavra, um grotão, como se diz, difícil, João Leão, Ministério das Cidades, nós temos que ocupar politicamente, de alguma forma, escolas, quem possa se agregar para falar, obrigar o governo a reorientar seus horizontes no sentido do planejamento adequado para que se realize os altos ideais do gênero humano, sem saber o que fazer, mas tendo certeza do que não deve fazer.